No exterior da clínica Olivos, onde está internado o Diego Maradona, multiplicam-se as mensagens de apoio. Maradona vai ficar hospitalizado mais alguns dias. O médico do Crack Argentino diz que o paciente manifestou episódios de confusão após a operação ao hematoma subdural que foi submetido. Vimos no pós-operatório que ele teve alguns episódios de confusão. Nós e os médicos da terapia associamos isso a um quadro de abstinência. A ideia é, por sugestão deles, fazer um tratamento para este quadro de abstinência. Pensamos que vai durar uns dias. Maradona foi hospitalizado na segunda-feira em La Plata por anemia e desidratação, mas os exames revelaram a presença do hematoma subdural. El PIB afirmou por diversas vezes que já não consome cocaína, mas, de acordo com a imprensa argentina, está agora dependente do álcool.